Estamos aqui com uma estrela do surf português. Tiago, o que é que achas deste projeto do Bikini Box da Raquel? Olá, acho muito interessante. Tudo o que tem a ver com saúde e bem-estar e algum gosto junto. Acho que é sempre um projeto, um conteúdo muito interessante e nesse sentido hoje dois meus parabéns à Raquel. Ela ainda não lançou nada nas ondas. Achas que ela era mulher para agarrar um desafio nas ondas? Sem dúvida, é uma atleta e isso ajuda imenso a qualquer desporto, mas o surf é um desporto um bocadinho diferente dos outros, em que é preciso jogar um bocado com equilíbrio das pessoas, com o sentido também de orientação no mar. Mas eu acho que a Raquel vai sair muito bem dentro de água, tenho certeza. Raquel, estás convidada, já sabes, por vir fazer uma surfada comigo. Estou aqui à tua espera na Iriçara, quando quiseres, é só parceiros. Eu acho que a Raquel vai sair muito de mim. Tchau, tchau.